Eu digo sim! Oferecimento Fernanda Lopes, festejando momentos inesquecíveis. Luz Bela, velas decorativas. Michelle Cosméticos, trabalhando com os melhores produtos para seu salão. Noroeste, as lojas que vendem moda. Tibério, TH Video Produções. Nossa matéria-prima é o amor. Bom, na hora do casamento, uma das maiores preocupações da noiva é com o cabelo, né? Seja preso ou solto, o cabelo nesta hora tem que estar impecável. Para isso, você tem que usar produtos de altíssima qualidade com nome no mercado. E esses produtos você vai encontrar visitando o Centro de Beleza Michelle Cosméticos. Para falar um pouco mais sobre essa linha, eu vim até aqui ao salão da Liana Lopes para dar uma dica de penteado e como tratar o seu cabelo numa ocasião como esta. Vamos lá? Bom, e para falar um pouco mais sobre este tratamento, sobre penteados, né? Estou aqui ao lado dela, da empresária e cabeleireira Liana Lopes, que vai dar algumas dicas para a gente como manter o cabelo numa ocasião tão especial como esta. Não é isso, Liana? Tudo bom? Tudo bem, Suinho. Para a gente ter um bom resultado de penteado, principalmente no dia do noivo, é interessante que o cabelo seja tratado, né? Então, no cabelo da Natália, nós fizemos uma reconstrução, já fizemos vários passos. Há algum tempo que a Natália já faz tratamento usando o produto da Joi, fazendo a construção, para que nesse dia o penteado saia tudo perfeito. Mostra que você usa produtos de alta qualidade, que isso coopera muito, né? Com o andamento, com o bom andamento das coisas. Assim, o resultado de um bom trabalho, ele depende muito bem do que a gente está usando, né? Como eu já falei, primeiro a reconstrução e depois toda a linha de acabamento, todo o preparo do penteado, né? Que também estamos trabalhando com o Joi, com as pomadas. Hoje em dia os produtos estão mais secos, os fisquecadores são mais secos. Tudo isso para dar uma naturalidade melhor ao penteado. A escolha do penteado, ela tem muito a ver também, por isso que é importante a noiva fazer uma prova. Algum tempo antes, porque ele tem muito a ver com o que ela está usando. É claro que uma noiva que vai com o vestido muito subido, uma manga muito comprida, é melhor que ela esteja de cabelo preso. Aí uma noiva diz que quer se sentir mais à vontade, vai com tomara que caia, queria que o cabelo que caísse, ficasse um pouquinho nos ombros ou nas costas, ela vai de cabelo solto. Bom, gente, olha, eu descobri aqui no Salão da Liana que aqui é tudo feito com muita transparência, que os produtos são expostos, né? Ela realmente se preocupa em usar o produto de qualidade, até porque hoje em dia a mulherada está muito esperta. Hoje a gente tem que prezar muito pela qualidade do serviço, o conforto da cliente. Nós atendemos noivas, inclusive a gente tem um espaço para a noiva. Nós temos suítes que recebem a noiva desde de manhã até a hora do casamento. Isso tudo faz a diferença. Tem algum desses produtos da Joico que você pode falar para a gente, que é um dos que você mais utiliza aqui no salão? Sim, o tratamento Quatro Passos, que é o tratamento Kipark, é excelente, uma reconstrução excelente da Joico, né? Esse produto, o One Make One, é um produto muito vendido, ele serve de manutenção em casa também da cliente, tem um perfume maravilhoso, então são produtos ótimos. Ok, agora estamos todos curiosos para o resultado final da nossa Miss Piauí, Natália Araújo. Vamos ver, Liana, como ela ficou? Eu Digo Sim Oferecimento Fernanda Lopes Festejando momentos inesquecíveis Luz Bela Belas decorativas Michelle Cosméticos Trabalhando com os melhores produtos para seu salão Noroeste As lojas que vendem moda Tibério TH Video Produções Nossa matéria-prima é o amor